Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acabamos de fazer uma live, né? Então eu saí da live e fui me inteirar um pouquinho sobre o assunto do Dudu por empréstimo. Saiu uma nota lá do esporte interativo. Bom, caiu como uma bomba pra muitas pessoas. Nossa, a galera já inacreditável, inadmissível. Gente, eu quero passar aqui um outro ponto de vista, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho viável um empréstimo do Dudu sim, nos termos que está sendo citado na esporte interativo. Lembrando que ainda a gente não tem as informações oficiais lá do clube. Eu resolvi já gravar essa matéria, esse vídeo aqui, antes das informações lá de dentro. Mas eu quero fazer, eu até fiz uma colinha, eu mesmo fiz, arranquei uma folha da minha agenda. Então vamos lá. O Palmeiras detém 100% do passe de Dudu. E uns dizem que o salário dele beira R$ 1,4 milhão, R$ 1,6 milhão ou R$ 2,1 milhão. Se tratando de milhões de reais mensais, né? Vamos supor que o salário dele seja R$ 1,6 milhão por mês. Ele, um ano fora, ainda mais esse ano, que é um ano difícil, perdido, vamos dizer assim, economizaria aos cofres do Palmeiras R$ 25 milhões de reais. Quem a gente vendeu por esse valor nos últimos tempos. Se o salário dele for em torno de R$ 1,6 milhão, economizaríamos R$ 19 milhões de reais e R$ 200 milhão. Basicamente entre 20 e 25 milhões de reais de economia por 12 meses dele emprestado para o time do Qatar, tá? Próxima página. Tudo rabisco meu, tá? Rabisco meu. Próxima página. Hoje o euro tá até um pouco mais baixo, R$ 5,91, se eu não me engano, mas tá sempre entre R$ 6,00, R$ 6,10, R$ 5,90. Então, vamos colocar uma média de R$ 6,00. R$ 7 milhões de reais por empréstimo de 12 meses no Dudu, daria R$ 42 milhões aos cofres do Palmeiras. A gente deixaria de gastar um alto salário nesse problema de pandemia que nós estamos vivendo. Ele ficaria um ano afastado num ano praticamente morto que nós estamos passando. cuidaria da saúde mental dele por conta de tudo isso que ele tem passado com a ex, ele estando certo ou errado, com provas ou sem provas. Num montante a gente teria uma economia de R$ 67 milhões. R$ 42 milhões nos nossos cofres para poder gastar ou pagar a Crefisa. e R$ 19 milhões a R$ 25 milhões de economia com o salário dele. Assim, eu não quero fazer você mudar de opinião, mas eu quero entrar na sua cabeça também como sempre outra opção. O que eu sempre prezo aqui nesse canal é o equilíbrio. Buscar o equilíbrio das notícias, das razões, né? Então, porra, vender o Dudu por R$ 15 milhões de euros ou R$ 13 ou R$ 14 com os bônus ou não é inadmissível, tal, tal, tal. Eu também acho que é pouco. Eu, por mim, pagaria multa ou não saía. Dane-se, pode ficar de biquinho. Sou muito grato por tudo que o Dudu faz. Essa camisa, inclusive, é uma em homenagem ao Dudu. Gosto demais dele. Acho ele craque e ídolo. Tudo bem que é bem peculiar. Mas, cara, vai ficar de biquinho, fica de biquinho. Vai ficar aqui no Palmeiras. Porém, eu acho essa proposta que a diretoria está prevendo aí de empréstimo muito boa. Porque a gente fica um ano sem problemas psicológicos do jogador afetando o clube. Um ano que nós estamos com pandemia e crise financeira para todos os lados. E aí nos ajudaria muito porque arrecadaríamos uma boa grana. E daqui 12 meses a gente teria o nosso ídolo de volta. Para nos ajudar aí numa fase final de Libertadores, de Copa do Brasil, um início de Campeonato Brasileiro, enfim. Quero muito sua opinião. Essa é a minha. Eu acho que nesses mods eu emprestaria sim o Dudu. Porque entraria muita grana e deixaríamos de gastar bastante também. Uma ótima semana para você. Um abraço e tudo de bom.